A emoção, qual é o filme que passou na tua cabeça vendo a São João disparando do segundo colocado com mais de 34% de preferência dos gaúchos? É uma satisfação, né Sérgio, pelo terceiro ano consecutivo, a nossa marca rede de farmácias São João despontando na preferência de todos os gaúchos, para nós é muito importante isso porque a nossa empresa tem a origem no Rio Grande do Sul, vamos crescendo, vamos aumentando o nosso mercado não só para o Rio Grande do Sul, mas estados de Santa Catarina e Paraná, para nós é muito importante é uma felicidade, acredito que de todos os nossos, mais de 10 mil colaboradores da rede de farmácia São João então pelo terceiro ano consecutivo, é um prazer nós da rede de farmácia São João estarmos recebendo esse reconhecimento do Top of Mind 2017 Tiago, qual é o segredo desse crescimento, desse desenvolvimento e dessa liderança de vocês eu acho que o nosso segredo, Sérgio, é a nossa aproximação com a comunidade então sempre que nós inauguramos uma filial em alguma cidade nova nós somos muito bem acolhidos e retribuímos de alguma forma para essa comunidade através de ações, através de doações, através de atividades em prol dessa comunidade então eu acredito que é essa aproximação com a comunidade que nos faz crescer na lembrança dos gaúchos Tiago, vocês estão indo aqui agora no próximo dia 24 em Gravataí, rumo a 600 farmácias eu estou arrepiado, é emocionante, hein? é emocionante, isso é fruto do trabalho do nosso presidente, seu Pedro, né, seu Pedro Brair sonhador, sempre buscando crescer, sempre buscando cuidar da saúde da comunidade onde a gente é inserido então, nossa missão, cuidar da sua saúde é a nossa missão, nosso slogan então eu acredito que essa é a missão do seu Pedro desde o início, né, e de todos os nossos colaboradores então é um sonho que vai se realizar agora, no próximo dia 24, filial de número 600 em Gravataí, como você mesmo mencionou Estamos na coletiva do Top of Mind, do grupo Amanhã 2017 as marcas do Rio Grande, que é o Oscar das marcas aqui do estado do Rio Grande do Sul eu tenho o honro e o prazer de receber Jorge Bolidon Jorge, parabéns pelo trabalho e parabéns mais ainda pela longevidade e a credibilidade do Top of Mind É, 27 anos já é uma história, né? A revista tem, sempre fez 30 anos e o Top tem 27 anos, pioneiro no Brasil tanto como regional, como pesquisa de lembrança de marca e acho que é uma entrega importante, principalmente pela série histórica, né? Como nós mostramos aqui, se a gente for buscar as pesquisas lá do início até agora nós podemos fazer uma leitura do que aconteceu no mercado e na mente das pessoas aqui no estado e a mente acompanha as tendências de mercado isso aí é muito importante, quer dizer, a gente mostrar que tem marcas que lideravam a pesquisa há 30 anos hoje elas não existem mais e algumas tão fortes como a Varig que foi a marca mais lembrada como grande empresa na primeira edição há 27 anos ainda hoje é lembrada, apesar de não existir há mais de 10 anos como marca própria hoje ela pertence a Gol, tem, sei lá, alguma atividade aí mas a Varig, como Varig mesmo, que tinha sede aqui no Rio Grande do Sul não existe mais e ela ainda é lembrada o que mostra a força que as marcas têm a experiência que as pessoas tiveram com a marca e a experiência, e de certa maneira, essa experiência que naquela época era considerada uma boa experiência uma grande experiência, vá pela Varig não está sendo ainda superada por companhias mais atuais, não é? então a pessoa ainda mantém aquele vínculo de memória que é um vínculo afetivo, né? a gente sabe que a lembrança tem muito a ver com a experiência quanto mais forte, mais positiva a experiência melhor fica a marca e a experiência negativa realmente provoca uma rejeição da marca e isso aqui nós estamos assistindo hoje no Brasil de algumas marcas estarem comprometidas por envolvimento em alguns episódios não muito alentadores para a economia e para o país você está falando assim da Lava Jato? eu estou falando de tudo, né? porque a Lava Jato é uma das atividades mas tem outras teve problema de Mariana, etc eu não quero falar específico de uma marca eu estou falando do fenômeno, né? e de como as marcas, muitas marcas foram afetadas tem marcas que vão lutar para sobreviver vão ter que lutar para sobreviver algumas terão que se desfazer de certas marcas e repassar o controle para a empresa cuja é, que a reputação seja outra então, isso aí o protagonismo da marca nesse momento é muito importante e o que eu acho que nós conseguimos fazer é para esse ambiente empresarial do Rio Grande do Sul, no Paraná, onde nós fazemos e todos os estados que copiaram nossas pesquisas Santa Catarina, Minas, Bahia, entre outros é ajudar a que as lideranças das companhias seja ela os CEOs, os presidentes, o pessoal de marketing de comunicação, da importância de zelar pela sua marca e que se instituiu, inclusive, uma disciplina que é realmente nova no Brasil, que é a do branding que é o gerenciamento permanente da marca em qualquer situação, em qualquer circunstância Dia 22 Sojipa Sojipa, a partir das 19 horas a grande festa das marcas de novo nós vamos então homenagear as marcas e esse ano vai ter uma novidade nós estamos hoje encerrando uma votação por parte de um júri dos 61 comerciais de branding que foram inscritos no primeiro top branding Cinco serão escolhidos por esse júri e no dia da festa na noite da festa as pessoas que estarão lá depois de nós homenagearmos os cinco que são finalistas nós vamos escolher um comercial do ano através do smartphone com votação direta do público através do portal amanhã no dispositivo muito simples é uma forma de fazer com que a festa tenha uma interação do público uma novidade que vai ser conhecida naquele dia para mais uma contribuição nós queremos valorizar o trabalho de branding escolhemos comercial que de certa maneira o comercial de televisão e internet hoje os vídeos são a melhor forma de representar uma campanha de branding então apesar de ter outros outros canais aí nós pegamos o canal do vídeo para escolher uma campanha e isso é mais uma entrega que nós vamos fazer para o mercado do Rio Grande do Sul We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world But it's so painful For scoffmes No time for liberty No time forекотор Amém.